Transcrição e Legendas Pedro Negri Isso mesmo Palmas pra quem tá no Facebook, Ricardinho também Aê Agora vamos de informação Gente, nós vamos falar de um cabra que é fujão Isso mesmo É um camarada que foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas Na zona oeste de Manaus Isso mesmo Enquanto muito a plana do carnaval Tinha gente que não queria prestar Mas foi preso pela polícia Coloca aqui na tela, meu diretor Foi durante um patrulhamento de rotina Que uma equipe da Força Tática da Polícia Militar do Amazonas Conseguiu prender um rapaz de 19 anos Ele estava na Rua das Flores Em atitude suspeita E quando os policiais chegaram próximo Ele simplesmente fugiu Entrando inclusive No estaleiro São João Os policiais foram atrás, começou aí uma perseguição policial Mas eles conseguiram capturar Esse jovem e com ele Acabaram apreendendo 79 porções de maconha 36 porções de cocaína E 70 porções de ox Além de uma quantidade em dinheiro Diante de tudo isso Eles acabaram encaminhando esse rapaz Para o 19º Distrito Integrado de Polícia Volto com você Muito obrigado Bárbara Mitoso Olha só, a gente sabe que isso daí Isso daí é pro camarada vender durante o carnaval Aquelas pandas de rua Acabou que vai lá Tá dançando Patz, 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 patz Tá dançando e vende um Tá dançando e vende outro Tá dançando e vende outro É assim que funciona É assim que funciona Só que a casa caiu pra esse daí Infelizmente vai ser preso E eu espero Eu espero Que não seja liberado Tá certo? Vem pra cá comigo Porque a gente vai de outra informação pra você Hoje pela manhã Isso mesmo Hoje pela manhã O corpo de homem foi jogado próximo à Ponte do Peixe Lá no bairro da Cachoeirinha A gente sabe que isso daí Vem ficando cada vez mais comum Aqui em Manaus E eu espero até quando Até quando que isso vai continuar acontecendo Os detalhes com a Cheiave da Nascimento Que saiu direto da redação Pra trazer essa notícia pra você Exatamente Era por volta das 6 horas da manhã Quando os policiais da primeira cicl foram acionados Porque este corpo havia sido jogado Aqui próximo à Ponte do Peixe Na avenida Lourenço da Silva Braga No bairro da Cachoeirinha Segundo os policiais A vítima estava com os pés e mãos amarrados E a boca amordaçada E ainda foi encontrada com um tiro na nuca Ao passarem pelo local Testemunhas relataram que por volta das 4 horas Ainda não havia sido jogado Alguns familiares foram acionados Aqui próximo ao Igarapé Por conta que parecia com o filho deles Só que ao chegar no local Não reconheceram a vítima E uma outra pessoa que passava pelo local Disse que possivelmente seja o Catatau Que trabalhava lá na Manaus Moderna Como guardador de carros A gente continua no local Esperando a perícia E o Instituto Médico Legal Para fazer a remoção do corpo Mais informações A gente traz durante a programação Volto com você aí no estúdio Muito obrigado Cheia Evna Nascimento Ricardinho Por favor palmas Para a nossa grande e talentosa Cheia Evna Nascimento 5 segundos 1 2 1 2 2 3 4 5 Tirou Grande abraço para a Cheia Evna Rapaz Gente boa Esse é o quarto É o quarto Quarto corpo Que é jogado Próximo a Pontes Aqui em Manaus É o quarto Deixa eu dizer uma coisa O Emerson Santos deve estar preocupado Não é o Catatau que entrega o rancho não Esse é outro Catatau O Catatau que entrega o rancho Está até já na rua aí Com a equipe de reportagem É o nosso Catatau aqui da TV em Tempo não Esse daí é outro Né Eu só espero agora Que a Delegacia de Homicídios Possa elucidar esse caso Saber se o camarada era envolvido Com o tráfico de drogas ou não Se era trabalhador Se era homem de família Né E a gente espera essas informações E vamos confirmar para você Durante a programação aqui Na TV em Tempo 10h32 Meu povo Vamos continuar Aqui com os casos de polícia Porque uma dupla foi presa Portando uma arma de fogo De fabricação caseira Nas proximidades do centro No bairro da Correnteza E isso lá na terra da Ciranda Em Manacapuru E o Marcelo Bezerra Um lobo da informação Que curtiu o bloco ontem Acordou cedo para trazer os detalhes Sobre este caso Aqui na tela Olá, muito bom dia para você Bom dia a todos Que acompanham a programação da TV em Tempo Sabe aquela música Se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Pois é Mas não foi o que aconteceu Com uma dupla Que foi presa aqui em Manacapuru Que a canoa virou para eles Porque os policiais Da Força Tática Do 9º Batalhão de Polícia Receberam uma denúncia Para o 190 Os policiais foram averiguar Informando que Na rua Cariolando Durães No centro da cidade Havia dois homens Dois suspeitos Que estavam portando Uma arma de fogo De calibre 40 Uma arma caseira Na verdade Ao avistar os policiais Eles tentaram fugir Mas sem sucesso Eles receberam o vó de prisão E foram levados para a delegacia Daqui do município Nós recebemos a denúncia Via 190 Que dois indivíduos Estavam portando Armas de fogo Ali nas proximidades Da entrada Do bairro da Correnteza E nos deslocamos Eu juntamente Com a equipe da Força Tática Até o local E lá conseguimos Logra êxito Encontrando os dois suspeitos Fizemos a busca pessoal E encontramos com eles Uma arma caseira Uma arma artesanal E uma munição Calibre .40 De uso restrito Os dois indivíduos Têm passagens Policial Um deles Tem algumas tatuagens Com simbolização Para o mundo do crime Foi dado voz de prisão Para os dois indivíduos Foram conduzidos Até a delegacia E por intermédio Do apoio da população Das denúncias Feitas ao 190 Ao nosso linha direta 9200 0190 Conseguimos aí novamente Retirar mais uma arma de fogo Das ruas Nesse período carnavalesco Já são Três armas de fogo Nos últimos dias Apreendidas pelo Nono batalhão Então na pessoa Do nosso comandante Major Botelho Nós pedimos que a população Continue denunciando Continue nos apoiando Que nós vamos continuar Fazendo esse trabalho Repressivo Diminuindo os índices De criminalidade Em Manacapuru Depois dos procedimentos A dupla foi levada Para a delegacia Onde se encontra preso Na carceragem Da delegacia Onde vão ficar A disposição Do poder judiciário Eu volto com você Aí no estúdio Muito obrigado Muito obrigado Marcelo Bezerra Olha só Gisele Coloca para mim A imagem Aqui no televisor Para o pessoal de casa ver Tá certo? Olha só o que acontece Deixa eu explicar Uma coisa para você Isso Pausa aí Pausa aí Pausa aí Você que não sabe O que significa Uma tatuagem de palhaço No corpo de um criminoso Deixa eu explicar para você Isso simboliza Que ele é matador De policial Tá certo? Você é matador De policial Uma pena Que esse camarada Esteja vivo Uma pena É Eu não vou arregar hoje não Hoje eu vou tacar Ele a porrada Porque vagabundo Que mata policial Tem que estar também Debaixo da terra Tem que estar comendo terra Porque o camarada Não tá nem aí Não põe em risco Não tá nem aí Se tá pondo em risco A vida de um policial A vida de um pai de família Mas vagabundo Tá preso E daqui a pouco A justiça solta Infelizmente É isso que vem acontecendo Como o que aconteceu ontem Lá no bairro Do Parque das Laranjeiras No bloco De carnaval Gesiel Já pode trocar a imagem Vou pro outro assunto Pode colocar a imagem Agora do carnaval de ontem Pra mim Por favor Deixa eu dizer pra você Que tá em casa 10h36 Você que tá me assistindo Pelo Facebook Eu quero que neste exato momento Você possa compartilhar A nossa live Porque nós vamos falar Sobre esse assunto Que eu preciso mostrar Pra população amazonense A forma Como vagabundos Como dementes Comemoraram ontem Carnaval Aqui em Manaus Então fala o seguinte Você que tá me assistindo Pelo Facebook Neste exato momento Comece a compartilhar A nossa live Eu quero mostrar Pra toda a sociedade Amazonense Se você reconhecer O vagabundo Fala o seguinte Vai lá e acerte A mão na cara dele Neste momento É seu parente É seu sobrinho É seu filho Mete a mão na cara dele Diga seu cabra Sem vergonha Você estava em cima Do transporte público Achando que estava abalando Sabe o que tem que acontecer Meu diretor Sabe o que tem que acontecer Você que tá aí em casa Me ouvindo Me vendo A conta tinha que ter sido passada Pra esses vagabundos Tinha que ser passada Por esses vagabundos Porque hoje Aqui no Amazonas O camarada faz o que faz E não paga nada Sai ileso Nós temos que pagar Alimento pra ele Dentro do presídio Temos que pagar Conforto pra ele De colchão Eles faziam isso Pelo amor de Deus É inacreditável É inacreditável Isso que está acontecendo E olha só O IMMU Que é o antigo SMTU É isso meu diretor É o antigo SMTU Respondeu aqui Tá certo pra gente Sobre o que aconteceu Ontem no trânsito lá Eles informaram Que agentes de trânsito Do Instituto Municipal De Mobilidade Urbana Atuaram nas imediações De onde ocorreu Nessa terça-feira A banda do Parque 10 Lá no Parque das Laranjeiras E foram feitas alterações No trajeto No tráfego do local Para amenizar Transtorno Aos condutores E usuários Do transporte coletivo Porém Em dado momento Houve avanço De pessoas Sob as pistas Que fugiu Ao controle Dos agentes de trânsito Sendo necessário Apoio Das forças de segurança Quanto a eventuais Danos ao ônibus Eventuais danos Ao ônibus Quer dizer Que os ônibus Foram danificados Querem dizer Que dementes Como esses aí Que você está vendo Na sua tela Quebraram o transporte público Aí Esses mesmos idiotas Vão querer fazer manifestação Vão querer ir para as ruas Para dizer Queremos ônibus novos Queremos ônibus novos É um desrespeito Com a população É um desrespeito Com o estudante É um desrespeito Com o professor Você é um idiota Se você realmente Quisesse lutar Pela causa Das pessoas Dos professores Dos estudantes De quem utiliza O transporte público Você não estava aí Atuando Como pessoa perturbada Pulando Em cima do transporte público Hoje eu não vou medir As palavras não Hoje eu não vou medir As palavras Para mostrar O que você está fazendo Eu espero que você Nesse momento Está passando a enxaqueca Está passando Está passando a ressaca Eu espero que nesse momento Você possa estar lembrando De tudo que você fez De tudo que você fez Porque ninguém aqui É idiota Para estar pagando Uma conta Que você Está fazendo Onde já se viu Onde já se viu Quebrar o transporte público Para dizer que está se divertindo Para dizer que é alguém Importante Para chamar a atenção Da menininha É para isso É para isso Que você estava pulando Em cima do transporte público É para isso Que você estava brigando No meio do bloco de carnaval Porque não foi só isso não Geseu Coloca imagens lá Do meio do bloco do carnaval O que esses idiotas Estavam fazendo lá Coloca para mim Enche a tela Para quem está em casa Eu quero convidar você No Facebook Para compartilhar live Nesse momento Para nós mostrarmos Para a sociedade amazonense O que esses camaradas Apontaram ontem Olha só A baderna Em São Paulo Teve tiro Em São Paulo Teve gente ficando ferida Porque no meio da briga Dispararam Tiros de arma de fogo Em Curitiba Instituições públicas Foram depredadas E aqui em Manaus Idiotas fazendo baderna Pelo amor de Deus Volta aqui comigo já Geseu Abre aqui por favor Meu diretor Antes de a gente ir para o comercial Que eu quero saber O que a população está dizendo Aqui no Facebook Volta para cá Coloca aqui na tela Para mim o Facebook Por favor Pode subir aí os comentários Olha só Pessoal pedindo Cadê os os carinhos carinhosos Nessa hora Ah como eu queria Minha amiga Ah como eu queria Que a Rocinha estivesse lá Nesse momento Pessoal dizendo Que absurdo Depois reclamam Porque os ônibus não prestam Isso mesmo Marlon Almeida Ele está marcando pessoal lá Só Deus para nos livrar De todo mal Só Deus mesmo É crime Em Manaus não pode fazer isso Mas fizeram Manaus Terra de ninguém Infelizmente Infelizmente Que situação Alessandra É por essas e outras Que não gostam de carnaval Época das bagunças Desempreadas É minha amiga Tem gente que curtiu carnaval Tem gente que estava com a família Que nem o nosso diretor Ivan Nascimento Curtiu com toda a família Levou toda a família Para brincar Mas existem esses camaradas Que infelizmente Não aproveitam o carnaval E fazem isso aí É uma vergonha O Frank Duarte está dizendo A Elsa Que farra Meu Deus do céu Que situação Ó Muitos comentários Pessoal triste Pessoal aqui ó Infelizmente Transmitindo Transmitindo a sua indignação Com o que aconteceu ontem Ali Meu Deus Daqui a pouco A gente volta A gente volta a falar Sobre esse assunto Meu povo Tá certo Não sai daí Porque daqui a pouco A gente volta a falar Sobre esse assunto Do bloco de carnaval Que muita gente Tem compartilhado Nas redes sociais E tem manifestado Ali as suas insatisfações Sobre essa situação toda Que ocorreu ontem Eu vou para um rápido intervalo Mas é rápido mesmo Daqui a pouco eu volto Não sai daí Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto